Este episódio é um oferecimento da Accenture, que vem à mudança. Rádio Piauí Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. Mas eu quero dizer que a minha volta também é para cobrar aquilo que foi prometido na Copa 15. Eu, Fernando de Barros e Silva, na minha casa em São Paulo, tenho o prazer de conversar com os meus amigos José Roberto de Toledo, aqui pertinho. Opa, Toledo. Opa, Fernando. Opa, Thaís. Brasil, preciso dessa resposta, ministro. Todo respeito. Por favor, Barroso, responde pra gente. Perdeu, mané. Não amora. Thaís Bilenk. Salve, salve, Thaís. Salve, salve, Fernando de Toledo. Em Niterói, moleque, o navio. Aqui, ó. Caralho, bateu na ponte aqui, ó. Caralho, bagulho doido. Vamos, então, aos assuntos da semana. Se depender do Brasil, o fim do mundo está adiado. Brincadeiras à parte, porque o assunto é urgente. Lula disse na Conferência do Clima da ONU, no Egito, que a pauta ambiental e a mudança climática serão prioridade de seu governo. Cobrou, ao mesmo tempo, que os países ricos cumpram as promessas que fizeram para financiar o enfrentamento do problema. O presidente eleito usou o Fórum do Clima para se colocar como liderança mundial, como já foi visto no passado, quando Obama disse que ele era o cara. Lula associou o tempo todo em seu discurso o combate à miséria e à fome com a agenda ambiental. Disse ainda que a questão climática exige uma governança global e voltou a defender a reestruturação de órgãos internacionais desenhados na Guerra Fria, a começar pela ONU. O presidente eleito chegou ao Egito a bordo do jatinho do empresário José Seripieri Filho, milionário dos planos de saúde privados, que chegou a ser preso em 2020 por um esquema de caixa 2 na campanha de José Serra. Contaremos, nesse primeiro bloco, com a participação do nosso amigo Bernardo Esteves, repórter de ciência da Piauí e apresentador do podcast A Terra é Redonda Mesmo, Bernardo, que está acompanhando todos os debates que estão rolando na COP27. Opa, Bernardo! Oi, Fernando! Oi, pessoal! Um prazer estar de volta aqui com vocês. Direto do Egito, né? No segundo bloco, viajamos do Egito para Nova York. As viúvas do autoritarismo seguem se manifestando contra o resultado das eleições e contra a democracia, clamando por intervenção militar no país. Os alvos dos mortos-vivos nessa semana foram os ministros do Supremo Tribunal Federal, que participaram de um ciclo de debates promovido pelo Grupo LIDE, fundado pelo ex-governador João Dória, que também estava passeando por lá. Muitas cenas de insultos, constrangimentos e quase agressões foram protagonizadas pelos zumbiotas. Eu acabei de inventar essa expressão, uma mistura de zumbis com patriotas, apesar de soar como um tipo de idiotas, que é o que eles são, de fato. As redes foram inundadas por eles. Num desses vídeos, que viralizou, o ministro Luiz Roberto Barroso respondeu a um bolsonarista que o atazanava com a frase, perdeu o mané, não a mola. O grande perdedor, ainda presidente, seguia recluso até ontem no Palácio da Alvorada. Não podemos nem falar que Jair Bolsonaro é um ex-presidente em exercício, porque não há exercício nenhum. O mito escancarou de vez que não trabalha. Trata-se de um presidente em final de mandato, entregue à mais pura vagabundagem. Vamos falar disso daí e da nota de apologia ao golpe que o general Vilas Boas soltou nessa semana. Ele que já é veterano nessa arte. Por fim, no terceiro bloco, aproveitando a deixa do general, vamos tratar dos militares. Não só do que essa turma apronta ou tentou aprontar contra a democracia, mas, sobretudo, o que eles não fazem. Enquanto alguns sábios das Forças Armadas procuravam fantasmas nas urnas eletrônicas, os militares deixaram passar por debaixo de seus narizes fardados um esquema gigantesco de desvio de munições. Isso para não falar do navio que se chocou contra a ponte Rio-Niterói, acidente que poderia ter resultado em tragédia e que seria facilmente evitável se a Marinha cumprisse com as suas obrigações comezinhas. É isso? Vem com a gente! Bernardo Esteves, você que nos honra hoje com a sua presença, vamos abrir com você, que está vendo de perto tudo isso. Eu queria que você falasse quais são suas impressões, o que você tem visto aí a respeito do Lula e o que você achou das intervenções dele até agora. Então, Fernando, o que mais me chama a atenção aqui na Conferência do Clima de Charme ao Sheik é o tratamento de popstar que o Lula vem recebendo por onde ele passa. Ele vem cercado de um exército de seguranças e vai atraindo uma multidão de fãs, de admiradores e de desavisados por onde ele passa. Muito atípico para o clima, muito sisudo que a gente costuma ver nos eventos das Conferências do Clima. Uma prévia disso a gente teve na terça-feira, quando o Lula não veio, mas a Janja veio conversar com movimentos sociais e conhecer o espaço da conferência. Enquanto ela passou pelo pavilhão da Sociedade Civil Brasileira, formou-se uma multidão em volta da sala onde ela estava, esperando ela sair, passava um monte de participantes estrangeiros sem entender o que estava acontecendo. E o ponto alto disso, claro, foi o discurso que o Lula fez na quarta-feira, que atraiu uma multidão que eu diria sem precedente nessa conferência, talvez em outras, a fala do Lula foi numa sala com capacidade de aproximadamente 250 pessoas, que lotou muito antes disso. Eu mesmo cheguei lá mais de uma hora antes e já estava bastante cheia, e o resultado foi que muita gente ficou de fora, mobilizou-se uma segunda sala para essas pessoas assistirem no telão. A maioria eram de participantes brasileiros, claro, tinha participantes estrangeiros querendo assistir, houve uma briga ali nessa segunda sala para ver em que língua seria o áudio dessa transmissão no telão, os brasileiros acabaram prevalecendo para a frustração daqueles que queriam seguir o discurso do presidente eleito. E o clima era esse, de muita euforia, a fala do Lula foi interrompida em diversos momentos por aplausos e cantos e gritos de olê, olê, olá, Lula, Lula. Eu queria te perguntar até se você identifica essa euforia no público brasileiro ou igualmente entre os estrangeiros. Talvez não na mesma intensidade, Fernando, mas essa volta do Brasil, né? Isso, o resumo da fala do Lula em quarta-feira foi um pouco esse, né? Estamos de volta. Esse retorno é muito saudado pelos outros países, porque o Brasil sempre ocupou uma posição de liderança nas negociações climáticas e renunciou a essa posição nos últimos quatro anos, né? Abraçou a posição de um páreo orgulhoso, como o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, defendia nos seus discursos, né? Perfeito. Então, certamente, existe esse otimismo também da parte de outros países. Mas eu queria chamar a atenção para esse discurso que eu considero histórico do presidente eleito. Ele reafirmou, como você colocou, né? A centralidade que o combate à crise climática vai ter no governo dele e que, no nosso caso, no Brasil, é uma pauta que se confunde muito com o combate ao desmatamento, que foi estimulado pelo governo Bolsonaro. O Lula reafirmou o compromisso dele em não medir esforços para zerar o desmatamento e a degradação, não só na Amazônia, como em todos os biomas. Firmou formalmente um compromisso de zerar o desmatamento até 2030. Se a gente, de fato, cumprir esse objetivo, a gente talvez se torne o primeiro país de grandes proporções, pelo menos um dos grandes emissores, o primeiro a ter um balanço negativo de carbono. Porque se, de fato, a gente zerar o desmatamento, a gente vai ter uma redução muito além daquela que a gente estipulou na nossa meta apresentada no âmbito do Acordo de Paris. O discurso do Lula, eu chamei ele de histórico porque ele passa um pouco por todos os grandes temas da emergência climática. Fernando, se a gente fizesse um checklist de tudo o que ele teria que ter falado, estava tudo lá, né? Eu falei aqui já do combate ao desmatamento, mas ele colocou ali a descarbonização da economia, a transição energética, um elemento muito importante, a justiça climática, os movimentos sociais estão, mais uma vez, presentes em peso aqui na COP. E hoje existe essa percepção que não era muito clara para muita gente até uns anos atrás, de que, cada vez mais, o combate à emergência climática envolve o combate às demais injustiças sociais. Se a gente não vai resolver o problema do clima, se a gente não resolver junto o problema da fome, o problema do racismo, o problema da desigualdade. Isso ficou muito claro na fala do Lula ontem. Então, nesse discurso que durou cerca de meia hora, ele fez um passeio por todos os grandes temas da emergência climática. E ele teve também essa postura de cobrança dos países estrangeiros, né? Dos países ricos, né? Isso, dos países ricos, exatamente. Essa é a terceira vez que um presidente brasileiro discursa numa conferência do clima. A primeira foi justamente o Lula em Copenhague, depois a gente teve a Dilma em 2015, né? Bolsonaro nunca foi a uma conferência do clima. Mas em 2009, justamente, foi um ano em que os países ricos, né? se comprometendo a colocar na mesa 100 bilhões de dólares por ano para financiar a adaptação dos países em desenvolvimento. Esse dinheiro, a gente está vendo só uma sombra dele. Hoje fica claro que esse dinheiro é só uma fração daquilo que realmente é preciso para que os países em desenvolvimento possam achar um caminho para enfrentar essa crise. E o Lula deixou muito claro que ele está ali também para cobrar os países ricos desse compromisso que eles assumiram e que nunca cumpriram, né? Perfeito. Thaís, o que você viu que o Bernardo não viu? Então, enquanto todas as atenções estão voltadas ao Egito e temos o Bernardo para nos informar sobre isso, tem gente que ficou no Brasil para fazer o trabalho de resistência contra o chamado pacote da destruição. Na semana passada, na primeira semana de conferência, já teve uma tentativa de votar um dos projetos desse pacote, que é aquele que acaba com a lei de preservação da Mata Atlântica, o mais degradado dos biomas brasileiros. Mas alguns deputados que ainda não tinham viajado para a COP, como o Alessandro Molon e a Otábia Tamaral, conseguiram barrar essa tentativa. Conversei com a Sueli Araújo, especialista sênior em políticas públicas do Observatório do Clima e um dos grandes nomes do ambientalismo brasileiro, que ficou em Brasília, não foi justamente para ficar em plantão, como ela diz, contra o pacote da destruição, porque ela disse que nunca dá para saber exatamente o que vai ser posto em votação ou não. Como já na semana passada já houve esse movimento, ela está aqui fazendo esse monitoramento. Entre os projetos que trariam danos irreversíveis se forem aprovados e já estão em fase final de tramitação, podem ir a plenário tanto na Câmara quanto no Senado, tem o Pele do Veneno, que já não dá mais para alterar o texto. E se for a plenário, no Senado, na última casa, ele é aprovado, nas contas da Sueli ele seria logo aprovado, então o trabalho é barrar e obstruir. É um texto que tira o veto ao registro de produtos cancerígenos dos agrotóxicos e outro também que passou com um peteleco na Câmara e está no Senado do Autocontrole Pecuário, que foi enviado pelo Bolsonaro e diz que como o Executivo não tem dinheiro para pagar fiscais, cada produtor se autofiscaliza. É, exato. Põe o touro para fiscalizar a vaca, vamos lá. Exatamente. A Sueli diz que não dá para saber qual vai ser votado, mas mesmo que alguns desses não passem esse ano, a partir de 2023, tudo pode acontecer também. Qual que é a perspectiva agora com o Lula na presidência? Primeiro, o balanço que ela faz do governo Bolsonaro é que a estratégia dos ambientalistas de tentar barrar votações funcionou. O receio era que ele tivesse conseguido aprovar mais projetos e na avaliação dela houve três grandes derrotas. Uma foi a lei que deu o poder de decidir o tamanho da mata ciliar aos municípios, não mais fixada em lei. A outra foi a lei que deu subsídio para carvão mineral em Santa Catarina até 2040. E, por fim, a privatização da Eletrobras, que tinha aquele jabuti de exigir térmicas onde não tem gás. A partir de 2023, o Congresso continua sendo amplamente ruralista, tem figuras barulhentas que foram eleitas, como o Ricardo Salles na Câmara e o Jorge Seife no Senado, que foi o secretário da Pesca do Bolsonaro. Mas, na avaliação da Sueli, os ruralistas sempre tentam se aninhar ao governo porque dependem, primeiro, de plano safra e, segundo, de perdões de dívidas. Então, ela acredita que a articulação do Lula para construir uma base alhada robusta pode deixar o jogo menos anormal do que ele foi durante o governo Bolsonaro. O que seria uma relação mais normal? Você ter ruralistas fortes, ambientalistas ali guerreiros tentando aprovar alguma coisa e o Ministério do Meio Ambiente jogando junto com os ambientalistas e não contra, né? Fazendo o principal papel de oposição, que foi o que houve no governo Bolsonaro. E com essa diferença relevantíssima que é o Lula de 2022 muito mais ambientalista do que o Lula de 2002, inclusive porque o mundo tem uma concepção, uma compreensão de que a emergência climática já é presente, já começou, a crise já está instalada. Sim, o Lula, que teve um êxito muito grande ao longo do seu governo, mas que, na queda de braço entre a Marina e a Dilma, arbitrou pela Dilma, foi economia fóssil na veia, né? A Dilma, a gente não pode esconder isso. Zé Roberto de Toledo, nem só de clima vive o país. Temos alguma coisa além? O vice-presidente eleito, o Geraldo Alckmin, apresentou na noite de quarta-feira a proposta de emenda à Constituição para tentar tirar o país do buraco, porque o governo Bolsonaro criou uma série de despesas e não previu receitas para ela. Então você tem um buraco da ordem, descobrimos ontem, de 200 bilhões de reais. Então o governo eleito está propondo uma emenda à Constituição para ter direito a gastar, além do teto, 198, vamos arredondar, 200 bilhões de reais em 2023. Isso já tinha provocado o xilique do mercado na semana passada e vamos ver como é que eles reagem hoje, mas isso é desimportante. O que importa é que você precisa efetivamente aprovar isso ou você vai ter um caos nas contas públicas no ano que vem. E já há entendimentos entre o Lula e o Congresso para que isso aconteça, né? Porque vamos dar a real. Quem acabou com o teto de gastos, na prática, foi o Bolsonaro e o Paulo Guedes, né? É um estudo que foi publicado hoje pela BBC, na verdade encomendado pela BBC ao Ibre, né? Da Fundação Getúlio Vargas, ao Braulio Borges, que diz que o governo Bolsonaro simplesmente estourou o teto de gastos em 795 bilhões de reais nos seus quatro anos de mandato. Durante a pandemia, em 2020 foi maior, mas nessa brincadeira entrou até dinheiro para a Marinha fazer capitalização da Engeprom, que é uma empresa que faz projetos de navios, ou seja, nada a ver com emergência de porcaria nenhuma, certo? Então, por que eles estão pedindo esse valor de 198 bilhões de reais? 175 bilhões seriam usados para custear o Bolsa Família de 600 reais. Volto a chamar a Bolsa Família, vai pagar 600 reais e não 400. E por que uma emenda constitucional que foi enviada já ontem? Porque esse negócio precisa ser aprovado a toque de caixa para dar tempo de a folha de pagamentos de janeiro que roda em dezembro já rodar com 600 reais. Se atrasar, as pessoas receberão 400 reais em janeiro e elas vão estar pagando empréstimo consignado, que agora o Procurador-Geral da República acordou, estava em berço esplêndido fazia quatro anos, descobriu que isso é inconstitucional. Então, vai ser um caos se isso não for aprovado. Desses 175 bilhões de reais que seriam gastos para o Bolsa Família, a diferença para os 200, 198, esses 23 bilhões, vão ser usados para investimentos em obra pública, para pagar, aumentar o valor da farmácia popular e fazer o país funcionar. Então, isso, para meu ver, é o mais importante de tudo. E já tem um acordo que o repórter Kennedy Alencar deu a notícia ontem entre o Lula e o presidente do Senado para que isso valha por quatro anos, não seja indefinido. Diz o presidente do Senado para o Lula que seria muito difícil aprovar esse fim do texto de gastos indefinidamente. Então, embora não esteja, não conste da PEC, ela deve ser emendada durante a sua tramitação para que isso valha por quatro anos para o Lula não ser chantageado pelo Congresso a cada orçamento, a cada ano. Sim, a cada Natal. De que ceder dinheiro, exatamente. Então, esse é o acordo que está averbado. Vamos ver se ele vai prevalecer durante as negociações e a tramitação dessa proposta. O texto apresentado, na verdade, sugere que o Bolsa Família fique fora do teto permanentemente, não por quatro anos. Exato. O texto diz isso, mas o acordo, porque a gente sabe como funciona, o governo propõe uma coisa, combina a outra, aí alguém vai lá e emenda isso com o aval do governo, sem que o governo precise declarar isso. A meu ver, essa questão é fundamental, porque sem isso, não tem acordo do clima, não tem combate a desmatamento. Sem dinheiro, você não reconstitui o Ibama, você não reconstrói a FUNAI, você não cria condições para o ICMBio funcionar e você não vai cumprir meta nenhuma que o Lula afirmou que vai cumprir nesse discurso histórico, que eu concordo com o Bernardo, que foi, mas sem dinheiro, nada funciona. Muito bem. Bernardo Esteves, algum comentário a mais? Então, Fernando, eu queria voltar um pouco a esse discurso do Lula. Eu acho que, claro, essa agenda de combate ao desmatamento que o Toledo falou vai sim depender de recursos, mas o Lula está muito bem assessorado, a equipe de meio ambiente de transição que ele criou, tem três ex-ministros e ministras, e se bem equipados, eles têm uma probabilidade razoável de voltar a ter êxito nessa tarefa. Mas um ponto que eu quero voltar no discurso do Lula, fugindo um pouco da dimensão ambiental, eu queria chamar atenção para o aspecto de relações exteriores desse discurso. Eu acho que ele vira uma página aí na diplomacia brasileira, não só porque a gente deixa para trás essa história tenebrosa e esses quatro anos de párea que a gente foi, mas também porque ele anuncia uma postura mais incisiva da política externa dele. Se os quatro anos de política externa que a gente vai ter aí pela frente forem alinhados com a fala dele de quarta-feira, a gente vai ter uma postura mais incisiva do Brasil. Ele falou um pouco, de novo, de como ele preza a cooperação com os países do Sul, né? A cooperação Sul-Sul foi um traço marcante dos dois mandatos que ele teve, mas o que me chama mais atenção é justamente uma postura mais incisiva de cobrança, né? Eu já falei aqui em relação ao tema das finanças, né? Ele quer cobrar o dinheiro, mas ele chama atenção ali para a defesa de um novo tipo de multilateralismo quase, né? Quando ele diz que a ONU precisa ser revista de forma que as decisões que são tomadas nessa COP, o que acontece? Isso todo ano vota-se um documento, os países se comprometem, por exemplo, no ano passado começou a se falar na diminuição, pela primeira vez se falou em combustíveis fósseis na decisão de uma conferência do clima, que foi também muito celebrado, mas que de fato não se traduziu em ações domésticas, né? Os países vão lá, confraternizam, assinam um documento com palavras bonitas. E as coisas emperram na discussão política de cada país, né? Na correlação de forças de cada país. É verdade. Exato, o Lula chamou muita atenção para isso. Ele está cobrando um novo tipo de conselho de segurança, claro, ele quer a presença do Brasil, mas ele disse hoje numa conversa com a... Hoje, quinta-feira, né? Numa conversa com a sociedade civil, mas ele quer sobretudo que a África esteja presente, ele quer que outros... Ele quer um novo conselho de segurança, porque o mundo não é mais aquele de 1945, ele disse isso no discurso, né? Assim, não faz mais sentido que quem tenha direito a veto sejam os vencedores da Segunda Guerra Mundial, né? Assim, muita água já passou pela ponte, o mundo é outro, e para a gente dar conta de problemas complexos como esse do clima, a gente precisa rever esse tipo de noções como o direito ao veto e a maneira como o multilateralismo é feito hoje. Isso é realmente muito importante para a gente não cair numa polarização China-Estados Unidos, que é o que nos aguarda se não houver vozes outras no mundo para evitar isso. E aí o Lula não está sozinho nessa, né? Tem todo o interesse da Europa, inclusive, até em fortalecer, por exemplo, o acordo de cooperação econômica entre o Mercosul e a União Europeia, que foi feito em termos, assinado em termos muito ruins para o Mercosul e que vão precisar ser renegociados. Como você tem esse interesse comum com a Europa, talvez até com o Lula consiga fazer um acordo melhor do que o que foi assinado pelo Bolsonaro. Muito bem. Antes de terminar, só vou fazer a última pergunta para o Bernardo é se ele aceitou o convite para ser ministro do Meio Ambiente ou quem vai ser? Já que você não aceitou, ou você preferiu a Secretaria Especial de Mudanças Climáticas? Quem vai ser o ministro? Então, Fernando, eu, se eu tivesse que colocar dinheiro, eu colocaria na Marina Silva, apostaria nela. Eu acho que a maioria das pessoas com quem eu tenho conversado aposta nisso, mas eu não acho que a gente deve esperar esse anúncio aqui em Charmel Sheik. Os três nomes que costumam ser mais lembrados para esse posto estão presentes aqui, tanto a Marina como a Isabela Teixeira, que também é o ministro do Meio Ambiente do governo Lula e da Dilma, e também o Randolfe Rodrigues, num viés mais político, o senador pelo Amapá. A aposta é que ele guarde essa carta na manga para o futuro. Então, eu acho improvável que a gente tenha esse anúncio aqui esses dias. Muito bem. Gente, a gente encerra por aqui o primeiro bloco. Agradece muito a presença do Bernardo. Obrigado, Bernardo. Bom trabalho aí para você. Valeu, gente. Reforço o convite aqui para saberem que está em jogo aqui nessas discussões e no mandato que vem aí do Lula na área ambiental, a terra é redonda mesmo, essas questões são todas discutidas a fundo ali. Ouçam. Ouçam lá que é muito bom. No próximo bloco, a gente vai tratar dos zumbiotas, como eu disse. A gente já volta. Você sabia que a inteligência artificial é uma grande aliada na prevenção de acidentes de trabalho e que ainda ajuda a aumentar a produtividade? Esse é justamente um dos usos possíveis do Accenture Intelligent Vision, ou AIV, uma solução de análise de vídeo desenvolvida pela Accenture no Brasil. Quem explica é o Bruno Prado, que trabalha no time de inovação da Accenture. O AIV, ele é um marketplace, uma loja de casos de uso de inteligência artificial. Os casos que ele pode ser aplicado são diversos. Os que têm tido mais interesse dos clientes são os de segurança do trabalho. Então, você tem a câmera, que tem o streaming de vídeo. Então, com base naquela imagem, ele identifica tem alguma pessoa nessa imagem? Ela está usando um capacete ou não? É um protetor auricular ou não? Então, essas detecções, elas são enviadas por um componente posterior de pós-processamento que vai dizer se aquilo é um problema ou não. Usando a plataforma do AIV, a mesma tecnologia também pode ser aplicada em coisas bem diferentes, como detectar poluição nos oceanos e incêndios florestais. O AIV é um exemplo de como a Accenture e atua em mais de 40 setores para entregar todos os dias a promessa da tecnologia e da criatividade humana. Accenture. Que venha a mudança! Muito bem, Thais Blenck, vamos para Nova York, então, onde o ex-governador e eterno promoter de aproximação da esfera pública com os interesses privados, João Dória, patrocinou esse evento com a presença de cinco ministros do Supremo, estava lá o Pércio Arida, outras pessoas relevantes no debate público brasileiro. Os ministros, especificamente, foram alvo da fúria e da estupidez, da agressividade desses manifestantes bolsonaristas que insistem em rejeitar o resultado da democracia. Fernando, esse episódio em Nova York tem várias camadas de problemas. A primeira delas é a disposição dos ministros do Supremo de viajarem com tudo pago num feriadão prolongado para Nova York. O Conrado Lubner, professor de Direito da USP, fez uma coluna na semana passada sobre o encontro ao qual ele deu a melhor definição que é, antes de tudo, jeca. Por quê? Primeiro, os ministros são do Supremo Tribunal Federal brasileiro falando para uma plateia de empresários brasileiros sobre temas brasileiros, mas em Nova York. Com passagem de classe executiva, hotel de luxo e jantares bancados pelo LID, a empresa fundada pelo João Dória, que é o único que sai ganhando com essa festa toda. Porque os ministros vão lá para falar que a democracia resistiu, como disse o Alexandre de Moraes, mas cometem no mínimo conflito de interesse ao darem palestras em eventos patrocinados por bancos que eles já julgaram ou que vão julgar no futuro. E às vezes caem provocações desnecessárias. O Barroso, na primeira delas disse passe bem minha senhora, na segunda perdeu Mané numa mola. O pessoal que não gosta do Bolsonaro foi a loucura, ele viralizou, virou figurinha, mais e ele acabou se prestando ao papel de ídolo de uma torcida que não tem nada a ver com o papel dele como ministro do Supremo Tribunal Federal. E, ao fim e ao cabo, todos eles que foram a Nova York acabam servindo aos propósitos golpistas do Bolsonaro e dos bolsonaristas, que usam os deslizes dos ministros para atacar a instituição Supremo Tribunal Federal. E isso é mais grave e teve um capítulo sério essa semana quando diversos alvos do próprio Supremo foram até Nova York e até o hotel onde os ministros estavam para provocá-los. O blogueiro Alain dos Santos do Canal Terça Livre que está foragido há um ano com um mandado de prisão expedido pelo Alexandre de Moraes vive nos Estados Unidos para fugir da cadeia no Brasil foi até a porta do hotel. Segundo o Pedro Wenceslau, repórter do Estadão que está lá cobrindo o evento me disse, ele chegou a entrar no hotel e ficou sentado esperando os ministros saírem e os seguranças do Dória o cercaram até que ele saísse antes de algo pior acontecer. A Carla Zambelli a deputada extremista que teve contas nas redes sociais suspensas pelo Alexandre por questionar o resultado das urnas e por insuflar atos antidemocráticos também correu para os Estados Unidos depois que acabou a eleição e tentou entrar nesse evento também tentando fazer provocações aos ministros do Supremo. Sim, sim. Carla Zambelli aliás não tinha que estar trabalhando com qual justificativa ela pode estar no exterior? Mas ela vai começar a trabalhar agora? Depois de tudo? Ela nunca trabalhou. Enfim, mas ela estava aqui fingindo pelo menos. Ela não tem, ela não ganha dinheiro público, não ganha salário, não é funcionária pública? Por que ela está nos Estados Unidos? Fato é que se esses radicais têm coragem de fazer provocação nos Estados Unidos porque lá não podem ser presos em flagrante os ministros do Supremo também precisam pensar antes de proporcionar oportunidades tão valiosas a esses extremistas que eles tentam enquadrar. É, acho muito bom que a gente coloque isso também porque essa promiscuidade entre esfera pública e interesses privados que também está presente na carona que o Lula pegou no aviãozinho lá de Seripieri que é um sujeito também que vive à sombra do poder público. Esses sujeitos vivem de acumular intimidade com governantes qualquer que seja. Tanto que o rolo dele com a justiça é em função do Serra. Isso é uma coisa muito ruim e o sinal que o Lula emitiu nesse caso só para terminar esse parênteses é muito grave para mim. não é uma ilegalidade evidentemente ele não assumiu o cargo etc. Mas como sinal político e sinal de conduta é muito negativo. Toledo, desculpa. Primeiro, os corruptores sempre existiram continuarão existindo e o foco tem que ser neles na minha opinião. Essa empresa do Dória que ele disse que não é mais dele ou que não administra não tem mais nada com isso ela só serve para isso. Ela só serve para colocar entidades públicas personificadas em nomes de autoridades em contato com empresários. Lobby. Só serve para isso. Para absolutamente mais nada. Era em Comanda Tuba um resort na Bahia agora foi para Nova York tem um ministro do Supremo que faz a mesma coisa em Portugal e assim vai. Então o grande problema é a falta de regulamentação dessa atividade que tem razão de ser os empresários querem influir no governo querem privatizar o governo querem que o governo tome decisões a seu favor e você precisa regulamentar essa atividade porque isso do jeito que está é um bunda lelê porque isso gera suspeição. Eu duvido que o Lula tenha pensado assim vou pegar carona com o Júnior da Qualicorp e aí vou fazer um favor para ele em troca dessa carona. Obviamente que isso não aconteceu até porque o Júnior da Qualicorp não é burro não deve nem ter soprado nada do gênero porque ia ser óbvia a conexão a questão é se eu der uma carona para o Lula agora talvez ele atenda um telefonema meu daqui a três anos quando ele for presidente é isso que o cara pensa quando oferece uma carona para o presidente eleito o erro aí a meu ver no caso do Lula é do PT o presidente eleito não é nada não existe na legislação a previsão de que ele seja um ente público que responda ao código de ética do funcionalismo público não é então não tem crime nenhum praticado a questão é então quem banca o governo não pode bancar porque o cara não é nada então não pode mandar no jatinho da FAB o Lula tem que fazer uma ou duas conexões para chegar em Charmell Sheik com bolsonaristas loucos no caminho não é uma opção viável pegar um voo de carreira como a Dilma pegou quando era presidente eleita o Brasil mudou o mundo mudou essa não é mais uma opção viável a única opção viável é o cara ir num jatinho particular e não só teria que fretar e gastar um milhão sei lá quanto custa para um jatinho do Brasil até Charmell Sheik como ainda teria que compensar a pegada de carbono do jatinho ter que plantar não sei quantas árvores na Amazônia agora o que eu não aguento é hipocrisia aí você tem que ouvir o ministro na falta de palavra melhor do Bolsonaro fazer hipocritamente o discurso ah porque as pessoas vêm aqui de jatinho e ficam falando a favor do meio ambiente esse cara ele fez uma licitação para ter sanduíche de filé mignon no jatinho dele que ele viaja da FAB não sei quantos milhões para pagar a comida que ele ia comer dentro do jatinho e o cara vem arrotar a regra ah pastar né eu não sei nem de que ministro ele está falando do Joca o representante da sociedade rural brasileira no governo que é isso que ele é ele não é um ministro ele é o representante da sociedade rural brasileira que vem a ser a sociedade dos produtores rurais ou melhor dos proprietários rurais né isso que a Thais falou a respeito dos ministros você também Toledo do STF é mais grave ainda nas circunstâncias atuais né porque o judiciário que está sob ataque teve uma participação importantíssima e positiva no processo eleitoral né o Alexandre de Moraes especificamente foi uma figura importantíssima mas o judiciário e a justiça eleitoral como instituições foram importantíssimos esse evento em Nova York desqualifica barateia entendeu passa o sinal que é o oposto disso essas pessoas deveriam zelar um pouco pelo prestígio que elas conquistaram mas pra mim o mais incrível Fernando tudo bem todos eles tem culpa no cartório mas pra mim o mais incrível é que o dono da empresa foi prefeito governador de São Paulo e quase foi presidente da república e ninguém achava ruim exato exato bom ao mesmo tempo saiu aqui um levantamento do G1 baseado no que foi apurado pela polícia federal sobre quem tá promovendo a balbúrdia no Brasil os atos antidemocráticos ou pra falar em português claro os atos golpistas sim e é inacreditável porque são todos empresários não tem um coitado de um caminhoneiro os caminhoneiros levam a fama mas não tem nada a ver com isso não é greve é locaute são os donos dos caminhões que querem parar o país lá em Santa Catarina é um ex-diretor do sindicato patronal que vive grudado na orelha do Bolsonaro aliás você prestar serviços pro presidente da república tentando bloquear estradas e provocar um golpe de estado é muito mais grave do que dar carona pro presidente eleito pra Charme Acheik certo? porque você tem um efeito muito imediato de troca de interesses ó eu fecho a estrada e você sei lá o que você me dá em troca entendeu? pior tem deputado eleito no meio da organização e tem deputado não eleito e assim é delegado que não foi eleito é policial que não foi eleito ou seja os caras estão tentando cancelar a eleição porque eles não se elegeram multa é pouco não vai resolver o fato é que essa lista eu tava vendo isso também é o começo de uma punição que tem que vir porque isso saiu completamente de controle é uma coisa que se estende não é pequeno tá diminuindo é claro porque é um cansaço mas a gente não sabe se vai ter aí um rebote em datas que podem propiciar isso por exemplo o dia da diplomação do Lula em dezembro isso teria que ter sido combatido com muito mais rigor a gente tem cenas de espancamento de pessoas cenas de humilhação cenas de enfim não tem policial envolvido se o policial não for suspenso ou demitido ele vai fazer isso de novo e vai chamar outros policiais isso é insubordinação isso é crime tem uma explicação de porque o Bolsonaro se omite em relação a tudo isso que tá acontecendo o Morão o vice-presidente explicou ele tá com uma ferida na perna e não pode pôr calça por isso que ele não tá dando nenhuma medida nenhuma palavra não aparece em público por causa disso porque ele não pode pôr calça o que um governante normal razoável que seja faria nesse caso daria publicidade olha existe um problema de saúde esse problema tem tais e tais explicações é recomendável tal e tal procedimento então o presidente da república vai agir assim assim assado vai ficar alguns dias em Alvorada onde terá uma agenda pública também é totalmente insuficiente a explicação dessa ferida e seria um mundo razoável a gente tá anos luz desse mundo razoável né o fato é que nós temos dois presidentes e nenhum governo né porque tem um vácuo no poder em Brasília como a Thais explicou ele tem uma desculpa pra não ir ao palácio mas na verdade ele não governa nunca governou sempre terceirizou esse pequeno detalhe e o governo eleito tá preparando o próximo mandato mas obviamente eles não assinam o decreto faz até uma proposta de emenda à constituição mas depende da boa vontade do congresso enfim pra mim o mais incrível é como tirando os deputados bolsonaristas que estão exilados nos Estados Unidos o congresso aderiu ao governo eleito de uma maneira que dá até vergonha né porque o cara nem assumiu e já estão pedindo a benção ali fechando todos os acordos possíveis e imagináveis e falando quer mais alguma coisa já estão disputando o colo do Lula o que é outro risco pro Lula também não ter base era um risco e ter uma base fisiológica também é um risco não só de corrupção mas de não execução das políticas públicas que são necessárias por enquanto Fernando as discussões na equipe de transição que aliás já tá gigantesca historicamente é a maior de todos os tempos pelo menos são com pessoas que entendem do assunto na maioria delas algumas nem tanto mas a maioria delas então são discussões de política pública mesmo o que é a meu ver a grande novidade não estamos discutindo ah o PL levou não sei quantos cargos por enquanto pelo menos por enquanto a gente tá discutindo política pública perfeito bom chegamos ao fim do segundo bloco do programa vamos então para a estatística retirada da sessão igualdades do site da Piauí diga lá Marcos Amoroso fala Fernando o número da semana é 20% apenas 20% dos jovens de 18 a 24 anos estão cursando faculdade atualmente no Brasil isso mostra como o ensino superior ainda é inacessível para muitos e uma das dificuldades para o acesso às universidades é o financiamento universitário que está numa baixa histórica as faculdades privadas a proporção de matrículas com algum tipo de financiamento é a menor desde 2013 mas olha que curioso Fernando diferentemente do financiamento estudantil o número de formados por ensino à distância cresce ano a ano hoje 4 em cada 10 universitários estudam de casa uma proporção que dobrou de 2016 para cá esses e outros dados estão no censo da educação superior publicado essa semana pelo INEP e que serve de base para este igualdades feito pelo Eduardo Chaves o Luiz de Maza e a Renata Buono para mim o dado mais assustador são esses 40% de ensino à distância porque isso daí a meu ver é o fim eu ia falar exatamente isso é inacreditável porque tem funções que você pode até aprender à distância mas por exemplo pedagogia onde esse dado se eu não me engano pelo dado que a Priscila Cruz falou para aí de que formação de professores chega a 60 é o caminho do caos é o caminho para não aprender nada ninguém aprender nada nem o professor nem o aluno e é só interessa aos donos de faculdade a mais ninguém que agora estão bem representados pela irmã do Paulo Guedes no Conselho Federal de Educação é isso aí é um estrago a médio e longo prazo terrível porque vou falar um clichê aqui mas nada substitui uma aula bem dada vocês estudaram vocês devem ter os professores de vocês que marcaram a vida de vocês e as escolas principalmente professores a gente sempre tem alguns professores que a gente olha e fala esse cara foi decisivo ele me abriu a cabeça enfim essa experiência é insubstituível pra mim a experiência dos colegas os colegas o convívio eu na faculdade aprendi mais com os meus colegas do que com os meus professores a rede que você monta na faculdade vai pra toda a sua vida no ensino à distância não existe isso além de você não ter o contato direto com o professor você não cria colegas de classe você não cria amigos pro resto da sua vida enfim é um desastre é um empobrecimento brutal da formação das pessoas no sentido mais amplo assim e atividade docente é fundamental a gente fala tanto de valorizar professor valorizar educação primeira coisa é voltar até aula de verdade Thaís Bilenka não falou nada tá pensando quais foram os professores da sua vida eu tava eu tava mesmo tava super fazendo retrospectiva dos meus anos todo mundo tem na sala de aula qual foi o professor mais importante pra você Thaís na ECA foi o Eugênio Buti definitivamente então eu fui aluno do Paulo Arantes no primeiro ano da filosofia da Marilena Chaui também de vários outros professores mas o Paulo Arantes foi decisivo pra mim e no Santa Cruz professores sensacionais Antônio Penalves filho que é da USP também historiador era uma coisa assim como é que chama epifanias semanais bom a gente fica aqui com o número da semana no terceiro bloco a gente vai falar dos amigos do Toledo dos militares a gente já volta o novo podcast original da Rádio Novelo foi criado pra ser o seu porto seguro de boas histórias com o mesmo compromisso jornalístico que você já conhece no Rádio Novelo apresenta toda quinta-feira a gente te conta histórias que você não sabia que precisava ouvir boas histórias de tudo quanto é tipo contadas por muitas vozes e apresentadas por mim Branca Viana Rádio Novelo apresenta siga o podcast na sua plataforma preferida e fique com a gente muito bem os militares vão acumulando aí vexames e omissões graves nos últimos anos e às vezes a gente deixa passar batido porque a atuação deles quase como linha auxiliar da retórica mais do que a retórica golpista do Bolsonaro acaba ocupando o primeiro plano já que falem deixar batido podemos começar pelo acidente na ponte Rio Niterói desse navio que está vagando ali pela Baía da Guanabara não sei quantos anos ou pela fraude drúxula no desvio de munição que eles deixaram passar Zé o que esses sinais e outras histórias que você recolheu aí que eu sei querem dizer para nós Fernando tem algumas perguntas que em algum momento a sociedade civil brasileira vai precisar começar a se fazer para evitar que as forças armadas voltem a ser um fator de instabilidade da democracia brasileira como foram ao longo de praticamente todo o século XX todas as revoltas revoluções golpes de Estado tentativas de impedir presidentes de tomarem posse todas as chantagens políticas tinham se não um ator principal um ator coadjuvante de grande importância nos militares e a pergunta que eu faço é para que servem os militares brasileiros hoje eu não estou dizendo que eles não servem para nada mas era bom achar uma função porque vamos pegar esses exemplos recentes exército cuidando de munição eles cuidaram da munição? não cuidaram da munição tem um crime organizado com acesso a milhares de cartuchos de bala que não poderiam ter tido eles fiscalizam? não fiscalizam porque não estão equipados para fiscalizar por quê? porque talvez não seja a função do exército fazer isso talvez seja a função da polícia é uma questão precisa ser discutido capitania dos portos esse episódio desse navio de 200 metros de comprimento um navio de transporte de grãos que estava no cemitério em que se tornou a baía de Guanabara cemitério de navios que ele durante uma tempestade perde a âncora e vai bater na ponte Rio Niterói que foi construída no governo militar por um coronel é a síntese disso tá certo? quer dizer a capitania dos portos não fiscaliza os navios que se tivesse fiscalizado teria dado um fim para esse negócio não teria largado ele lá para ir bater na ponte num belo dia de chuva né? ele está há anos ali né? tá porque também tem uma picaretagem privada para a qual a marinha fechou os olhos não é o único né? tem dezenas de navios nessa mesma condição esse talvez seja o maior deles e o pior caso continuam havendo milhares de pistas clandestinas na Amazônia que só servem ao narcotráfico e ao garimpo ilegal por que elas continuam lá? não caberia talvez a força aérea bombardear a interditar essas pistas? o tráfego de drogas para o interior de São Paulo rumo à Europa é feito com aeronaves que pousam no meio de canaviais e a orientação da polícia para os donos das fazendas e das usinas é não chegue perto não vá se meter lá porque se for maconha eles vêm com revólver mas se for cocaína pasta base eles vêm com fuzil então não mande nem o seu segurança chegar perto porque ele vai tomar chumbo e assim cadê o controle aéreo brasileiro? cadê a aeronáutica? então assim pra que que precisa ter o maior contingente militar brasileiro estar no Rio de Janeiro? qual é a ameaça que o Brasil sofre de invasão do Rio de Janeiro? será que o Villegagnon vai aparecer de novo aí nas costas brasileiras para invadir o Rio de Janeiro? não vai né? então pra que que tem aquele monte de militar lá? não são boas perguntas até quando o Brasil vai ficar pagando pensão pra filha de militares que não casam no papel pra não perderem a pensão? outro dia a gente fez uma reportagem na Piauí mostrando que tinha uma pensão com mais de 100 anos ela era paga há mais de 100 anos o Brasil precisa discutir isso eu não tô dizendo que precisa acabar com as forças militares mas enfim precisa dar uma finalidade pra elas porque a ociosidade é a cabeça do diabo entendeu? é o laboratório do diabo o cara não tem nada pra fazer ele vai ficar chantageando o Supremo Tribunal Federal vai ficar tweetando contra as instituições contra a democracia precisa dar função pra essa turma precisa botar eles pra trabalhar o que não pode é fazer o cara e pintar sarjeta né? porque aí sim é um desvio de função Thais Bilenka depois dessas perguntas para as quais não tenho nenhuma resposta certeiras só isso né Thais só eu responder pra que servem os militares brasileiros é simples assim tem uma frase do historiador Carlos Fico que até já foi citada aqui que estuda a ditadura militar e tal ele diz que são tantos os pronunciamentos de viés golpista de militares irresponsáveis que ao fim e ao cabo eles perdem importância tem uma crise de identidade dos militares pós-Bolsonaro porque muitos deles se associaram ao golpismo e ao bolsonarismo de forma evidentemente irreversível e o Vilas Boas que deu essa última declaração golpista e legitimando os atos antidemocráticos e o general Helena é o outro símbolo o general Ramos também e o general Ramos que está lá no Palácio e para não falar do vice né e o Braga Neto Braga Neto que foi o interventor no Rio de Janeiro e que foi se revelando cada vez pior todos esses se associaram e de alguma forma associaram as forças armadas ao governo Bolsonaro o que que acontecerá a partir de 2023 quando não haverá mais governo Bolsonaro para eles conversei com um militar que trabalhou no governo Bolsonaro trabalhou ao lado do Vilas Boas em alguns momentos da carreira e deixou o Palácio do Planalto a perceber que ali ele não se identificava e não concordava com o que via ele considera que esses casos desses militares símbolos né que esses generais de pijama segundo ele porque já estão na reserva mas trabalharam no governo Bolsonaro são pontuais e não representam enfim não comandam tropas mas qual que é a preocupação que ele diz que se tem nas forças em relação ao governo Lula que ele mude a forma de indicar os comandantes até hoje foi respeitada a indicação da lista tríplice como acontece por exemplo com a Procuradoria Geral da República as forças também apresentam os seus nomes com critérios de antiguidade e os presidentes sempre escolheram uma das opções o Lula inclusive a Dilma também e o próprio Bolsonaro apesar de o Bolsonaro ter sido a figura que gerou a maior crise na cúpula militar desde os anos 70 quando os três comandantes de força saíram por causa da interferência do Bolsonaro né é quando ele tentou aparelhar de maneira aparelhar pra encorpar o golpe foi quando ele tentou fazer o que ele tinha tentado fazer na PF conseguiu fazer com êxito muito êxito na Polícia Rodoviária Federal foi isso gravíssimo gravíssimo mas os militares são majoritariamente bolsonaristas mesmo esses que não são publicamente segundo esse militar com quem eu falei grande parte é eleitor do Bolsonaro apesar de ele próprio considerar o governo Bolsonaro o pior para os militares porque nem aumento real de salário houve durante o governo Bolsonaro e os projetos que estão em andamento no exército foram todos assinados pelo Lula o Bolsonaro não assinou nenhum por exemplo o programa de desenvolvimento de submarino nuclear foi assinado pelo Lula modernização da família de blindados foi o Lula que assinou o que ele constata é isso o Bolsonaro não fez absolutamente nada conseguiu a adesão de boa parte dos militares por causa do seu discurso porque na prática ele não ofereceu nada e o Lula agora primeiro tem um grande xadrez para ele conseguir resolver e indicar um ministro da defesa e o Estadão também mostra numa matéria que os Estados Unidos querem de novo fazer uma missão no Haiti cujos militares brasileiros lideraram no começo dos anos 2000 e não se saíram bem e agora vai ter de novo esse pepino aí mas o Lula nos seus dois mandatos conseguiu manter uma distância em relação aos militares uma distância segura digamos assim ele também tinha o controle mas também não afrontava certo? para encerrar o bloco não podemos esquecer ou deixar de mencionar o Pazuello né Zeca eu acho que também como esse episódio da Pochete o Pazuello é uma metáfora é uma síntese desse grupo todo figura relapsa né e patética uma espécie de versão sinistra do Sargento Garcia eu acho um negócio de louco que esse cara fez à frente do Ministério da Saúde para mim Fernando a maior metáfora literalmente é o porta-aviões São Paulo que está navegando como um navio fantasma na costa brasileira há semanas por conta de uma história inacreditável esse é um porta-aviões é uma sucata que foi comprada pela Marinha Brasileira que nunca teve utilidade aí finalmente resolveram se livrar do navio que nunca serviu para nada ele foi vendido a uma empresa turca que pagou 10 milhões de dólares pelo navio aí esse navio foi rebocado por um navio holandês até a Turquia chegou lá na Turquia ele ia ser desmontado ia ser vendido pelo preço do metal a Turquia falou nem a pau aqui vocês não vão entrar com essa lataria porque tem 10 toneladas de amianto aí dentro amianto todo mundo sabe é uma substância cancerígena aí falou tira daqui o navio voltou com esse rebocador holandês puxando ele teve que trocar a tripulação o capitão é russo a tripulação é filipina voltaram tentaram trazer de volta para o Rio de Janeiro não conseguiram aí tentaram desembarcar em Suape em Pernambuco a justiça proibiu o juiz falou nem a pau o governo de Pernambuco falou aqui nem a pau isso daqui não é cemitério de navio cancerígeno ele está dando voltas na frente da altura do porto de Suape mais fora das águas territoriais ou seja longe da costa há semanas pra mim esse navio fantasma sem função e sem ninguém saber o que fazer com ele é uma metáfora perfeita dos militares brasileiros o que a gente faz com isso? depois disso acho que não tem mais nada a dizer eu estou pensando aqui esse navio ainda vai virar navio de narcotráfico internacional vai ser uma destinação os militares vão dar um jeito criar um país a parte daqui a muitos muitos séculos quando esse navio estiver naufragado há muitos anos ele vai ter virado um ponto de mergulho excelente né Toledo? exato não seria a má ideia se ele não fosse cancerígeno você sabe que a costa de Pernambuco é famosa pelos seus naufragios e são pontos de mergulho muito procurados e tem um o melhor ponto de mergulho no Brasil na minha opinião é uma fragata da Marinha que naufragou em Fernando de Noronha por absoluta imperícia do seu comandante que passou sobre um cabeça e rasgou o casco e foi quem escuta o Foro de Teresina conhece essa história assim agora nem esse cabeça o cabeça o Marco era Marco era nesse programa mas olha nem pra isso vai servir esse navio aí cancerígeno porque ninguém vai querer mergulhar lá exatamente bom momento o cabeça do Toledo voltou não foi só o Brasil que voltou o momento cabeça também voltou hoje não tem momento cabeção mas teve momento cabeça a gente vai encerrar aqui o terceiro bloco do programa de maneira apoteótica cabeçuda cabeçuda e vamos direto pro Kinder Ovo vamos lá quem que acertou foi o Toledo que acertou na semana passada quem era mesmo eu tô gaga eu acertei sem dizer o nome só disse o cargo Toledo velho trabalhista vamos lá solta aí tô aqui no CCBB o Centro Cultural Banco do Brasil onde tá acontecendo a transição que é o governo Janones 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 falei antes falei antes não falei antes eu acabei de falar com o presidente e eu preciso que vocês me ajudem a impedir eu vou até mostrar documentos aqui pra vocês o presidente Bolsonaro quer acabar com o auxílio pra vingar de vocês ele quer vingar do povo mais pobre por ter votado no Lula vou falar no popular ele pegou o dinheiro de vocês limpou os cofres pra não ter dinheiro pra auxílio no ano que vem senta o dedo nessa live aí nos grupos de compra e venda grupo da cidade de vocês brechó tudo grupos aí aonde for pra gente denunciar e impedir mesmo você que votou no Bolsonaro agora você tem que dar o braço a torcer que você tava errado porque ele quer ferrar com os pobres é muito engraçado Janones acertaram os dois foram mais rápidos que eu senta o dedo senta o dedo gosto dessa expressão senta o dedo eu divido com a Thaís se ela deixar o prêmio que vai ser uma excursão ao porta-aviões em São Paulo bom pra deixar o registro oficial deputado federal André Janones no seu canal no Youtube foi isso então Janones Janones muito bem depois desse resultado desse empate de estrelas Toledo vai falar pra vocês sobre o festival Piauí de Jornalismo que vai acontecer logo mais nos dias 3 e 4 de dezembro na Cinemateca Brasileira aqui em São Paulo fala aí Zé eu acho que eu já falei de quase todos os nossos convidados só tá faltando um que é o Brandon Feldman que é Head of News ou Diretor de Notícias do Youtube este veículo plataforma predileto dos bolsonaristas nas eleições brasileiras e da direita americana também ele vai ser entrevistado pelo Pedro Doria do Canal Meio e pela Ana Clara Costa repórter da Piauí obviamente as perguntas vão passar pelo casamento do jornalismo com o Youtube tem muitos veículos de comunicação que estão crescendo bastante na plataforma e alguns de desinformação também vai ser promete essa entrevista corram lá ainda tem ingresso esgotou mas reabriu o ingresso né pra uma pra uma sala separada né uma sala extra que vai transmitir aí os brasileiros vão ficar brigando pra que seja em português a transmissão também que nem Charmão Shake não tem tradução simultânea tem tradução simultânea pode comprar só tá faltando um que eu não posso revelar o nome que é do painel o jornalista e o ditador é um jornalista que cobre um país que vive uma ditadura e que pediu pra gente não divulgar o nome dele porque ele corre risco de vida então vai ser um painel que vai ser ter como entrevistadores o Breno Pires da Piauí e a Alana Riso muito bem bom dado o recado efeito suspense vamos passar para o Correio Elegante as cartinhas que vocês ouvintes escrevem pra gente eu vou aqui começar com um e-mail simpático enviado pelo Fernando Fayette não sei se é Fayette ou Fayette de Oliveira olá queridos não tenho o costume de enviar mensagens comentando os episódios mas desta vez depois de ouvir o último episódio tive de escrever este e-mail ouvir o Fernando meu xará com sua voz rouca me fez sentir como se estivesse assistindo a um documentário do Werner Herzog dublado retratando a maluquice que se tornou a realidade brasileira deu um toque especial ao episódio grande abraço e obrigado por tudo eita até que eu saí bem Werner Herzog o Fernando foi o Fernando foi dublado pelo Marlombrando pelo Marlombrando bom eu vou ler o recadinho do Henrique Gama Terra olá amigos do foro acompanho o foro desde que meu filho mais velho Pedro tinha poucos meses desde então seguimos muito felizes com todas as coisas boas e coisas novas que a paternidade nos traz o Pedro ainda não tem um vocabulário tão rebuscado mas já é capaz de fazer alguns diálogos e comentários engraçadinhos eis que um dia estávamos em casa e de repente soltei um baita espirro de pronto fui recepcionado com um opa papai eu caí na gargalhada e ele riu comigo talvez sem entender agora eu sigo na espera de um dia dar uma tossida e talvez escutaram um salve salve papai hoje no dia que escrevo esse e-mail meu querido Pedrinho completa três anos de vida e peço com gentileza a vocês que enviem todos os opas salve salve e abraços para o Pedrinho e também para o seu irmão Caio e minha companheira Nath salve salve Pedrinho opa papai muito bom muito bem vou para encerrar vou ler um pedido de ajuda da Nathalie Lazzarone Oi Fernando Toledo e Bilenka passei a acompanhar vocês no começo deste ano não foi necessário ouvir muitos programas para já me sentir amiga de vocês e levar a palavra dos Teresiners por onde andava escrevo hoje por dois motivos o primeiro é o meu companheiro o Gabi fez aniversário no último dia 15 gostaria de pedir um beijo um opa e um salve salve para ele para esse cara incrível que tem me suportado nesses dias difíceis ao meu lado o segundo motivo é para dizer que o carinho por vocês é tão grande que na última semana adotamos um gato e hoje ele leva o nome de um dos jornalistas mais pessimistas e mais amados nesta casa Toledo agora nossos opa olha só é a gozinha ainda mais sentido por aqui coitado do gato eu acho que isso daí configura crime ambiental né o pobre do bichano não tem culpa mas é a glória você vê virar nome de gato isso aí Toledo para de arranhar é isso show Toledo depois disso com esse clima então felino nós vamos terminando o programa de hoje se você gostou não deixe de seguir e dar 5 stars para a gente no Spotify seguir no Apple Podcast na Amazon Music favoritar no Deezer se inscrever no Google Podcast no Cashbox ou no Youtube assim você fica sabendo das novidades dos episódios especiais das edições extras Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí com a coordenação geral da Evelyn Argenta a direção e a produção são do Marcos Amoroso o apoio de produção é da Natália Silva a edição é da Evelyn Argenta e do Tiago Picado a finalização e a mixagem são do João Jabás que também é o intérprete da nossa melodia tema composta por Vânia Salles e Beto Boreno o Marcos Amoroso também edita nesta edição o Foro Privilegiado teaser que vai ao ar nas redes da Piauí a nossa coordenação digital é feita pela Juliana Yeager e pela Fecris Vasconcelos a checagem é do João Felipe Carvalho e a ilustração no site do Fernando Carvalho o Foro foi gravado nas nossas casas eu me despeço dos meus amigos José Roberto de Toledo tchau Toledo tchau Fernando tchau Thaís chafurdaremos juntos na semana que vem é isso Thaís Bilenka tchau tchau vamos lá mergulhar nos nossos corais é isso gente boa semana a todos até semana que vem tchau